Vocês sabem que eu tava atrás de pegar os novos personagens, e de tanto jogar, uma coisa aconteceu. Eu desbloqueei todo o passe de batalha até o momento, até porque pra gente desbloquear o resto, vão faltar dois dias. E junto a isso, a gente liberou o nosso novo primeiro personagem aí. E obviamente que eu já vou fazer o seguinte, né? Já vou comprar aqui o passe, né? Porque eu não sou bobo nem nada, né? Inclusive, se você for comprar qualquer coisa na loja, usa o código João aí, que ajuda a nós, né, mano? E já tá comprado, né? Na verdade ele veio pra presente aqui, cadê aqui? Presentes. E a gente já vai usar, e pronto! O Unlocked, e podemos pegar todo o nosso passe, então vamos lá. Meu Deus do céu, a gente pegou a Charmy, né, mano? Meu príncipe da comida? Acho que era assim que ela falava do Yuno. E a gente pegou ela, a Shine, que ela tem uns panelão aqui. E bom, pegamos o Star Cube, pegamos o Star Fruit Capsule, e pegamos o Magic Cutlery, né? Que é pra gente poder evoluir ela. Então, a primeira coisa que a gente vai poder fazer aqui, deixa eu já usar isso aqui, pra gente já poder pegar as estrelas, porque as estrelas são bem... Nossa, uma estrela vermelha só. Eu, pra ser bem sincero, eu queria... Eu queria estrela roxa, né? Que é a primeira aí, que é a amarela ali. Ah, não é essa. Cara, eu não quero essa. Eu prefiro a outra aí, porque eu gasto mais. Ó, é... Nossa, já apareceu a capacidade ali, tipo, já dá spoiler antes do que a gente consegue? Ah, essa daqui que eu quero, ó. Três. Poderia só vir dela, que eu já tava feliz. Mas já daria duas estrelas dessa. Cara, é engraçado. Quando a gente quer muito uma coisa, você pode ter certeza que essa coisa, o qual nós queremos, não irá vir. Então, vamos usar aqui, no último, ó. Balança. Tum, tum. E pronto. Outra, Star Fruit. E, mano, estou ansioso pra poder testar a Charmy, né? Agora, eu só preciso vê-la. Então, como eu mostrei, a gente tem a Charmy, né? Normal. Obviamente que eu vou ficar com a Charmy, né? Temos ela aqui e eu vou ficar com a Shine, né? E uma outra coisa que eu quero ver é como que ela ficaria... Ó, e olha só, a gente tá aqui com ela e, cara, o que eu acho engraçado é que, às vezes, tem personagem que a gente ganha skin, outros não. Aí eu fico meio na dúvida. Bom, ela tá aqui de qualquer jeito, não ganhei nada, ela tá com as panelonas ali. Agora, eu só quero o que ela faz, né? Porque todo mundo sabe que a Charmy, né, mano, comida aí é com ela mesmo. Tá, ela é Magic, Groudon, ok. Estou multiplicando. Vamos testar? Tá certo, o velho da lancha já tá ali trampando naqueles picos e chegou a hora da gente colocar a Charmy e ver o que que essa bonequinha aqui faz. Bom, vamos ver se ela tem o ataque da comida. O que que ela faz se ela invoca as ovelhas fazedoras de comida? E... pera... é sério isso? Ela só pega uma comida ali e joga? É... É isso... Nossa Senhora! É isso mesmo! Ah, ela... nossa... Ah, tá, eu achei que era dos touros negros, mas ali no peito dela é uma vaca. Ok. Tá, ela realmente joga comida. Ela dá agora 354 de dano, ou seja, dano nenhum, né? Até porque ela não tá evoluída, tá level 1, todo aquele papo que vocês já estão ligados. O primeiro upgrade, ela já duplica o dano, diminui o cooldown e aumenta o range. Isso é muito bom. Nossa, e aumenta muito o range, tipo, aumenta muito. No próximo, ela não duplica o dano, mas continua diminuindo o cooldown e aumenta um pouco o range. Não é tanto dessa vez, mas ok. E agora ela vai ganhar um ataque Shift Punch, né? Que seria o soco da ovelha. O cooldown não aumenta, que isso é bom. E o range também aumenta bastante. E agora ela vai ganhar o choco da ovelha! Vamos ver! Pera. Não entendi. Charming, o que você tá fazendo? Ela joga o negócio? Ah, ela joga a ovelha! Caramba, deixa eu ver isso aqui. Ó, ela joga a ovelha, mano. Que doideira, véi. Ai, ai, mano. Isso aqui ficou bom, cara. Ó, ela joga a ovelha. Deixa eu dar uma olhada pra ver se pega a voador. Último, mais forte, fraco, primeiro. Ela não pega voador. É... Não acerta, né? É, voando não acerta, tudo bem. 3.600. Agora a gente vai melhorar um pouquinho mais. Nossa, ela tem um range muito grande. O cooldown interessante, 6.4. Dano 3.540. Aumenta mais o range. O cooldown não mexe em nada. E pronto, colocamos a Charming toda em campo com dois ataques, né? Vamos ver quantas Charms aí a gente consegue colocar. E, né? É, mano. Legal, gostei dela. Será que dá pra gente colocar uma quarta? Deu pra colocar uma quarta, ok. Ah, nossa, deu pra colocar uma quinta. Tá, são um total de cinco Charms que a gente consegue colocar. Vale lembrar que ela é gratuita, tá certo? E, é... Eu tenho que ver outras coisas, né? Porque, tipo assim, eu tô com a Osh, né? Então, pode ser que tenha algumas coisinhas de diferente nela. Eu só precisava encontrar alguma coisa sobre ela. Porque, até o momento, não tem nada. Peraí, deixa eu dar uma olhada pra ver se a gente não encontra aqui. E daí fica tudo certo. Dá uma olhadinha. Eu... Aham, aqui, ó. Ih, rapaz. Só não tem a captação dos levels dela. É. Aí, lascou. Porque... Eu queria ver como é que ela funciona. É, de qualquer maneira, agora não vai ter como. O Wiki não diz nada. Então, assim, não dá pra gente saber quanto que ela daria no level 100. Quanto que ela daria em outro level, né? É... Mas, cara, cinco Charms é bastante coisa. O que a gente realmente precisa fazer é evoluir ela. E aí, entender melhor como que funcionaria. Porque, cara, ela pode ser, tipo assim, um trunfo aí pro meu time, né? Depender de como vai ser. Se ela vai ganhar alguma habilidade. Porque, pelo que eu tô vendo, nem hits ela dá. Deixa eu ver aqui no escudo, ó. Vai bater no shield. Vamos ver. Eu vou deixar a animação, porque daí eu vejo quantas ovelhas bateu. Ó. Vamos ver. Tá, ainda não pegou. É, só dá um hit e nada demais. Não sei se ela é evoluída. Terá uma passiva. Porque a gente sabe que a Charmy, ela é, tipo assim, ela cozinha, faz os paranauê doido. Então, se eu for, tipo, querer pensar utilizando essa lógica, pode ser que na evolução dela, ela coma alguma coisa, ou ela desenvolva alguma comida, algo assim. E, com isso, ela ganha muito mais magia, muito mais poder e fica mais forte. Então, pode ser que tenha uma habilidade ativa, alguma outra coisa do gênero. Aparentemente, pra ela dar 3540 de dano, eu não acho que ela vai passar muito do dano, assim. Acho que ela vai dar uns 100... Na verdade, aqui, ela vai dar uns 80, né? Talvez, se ela é evoluída, ela pode chegar nos seus 100, 150, até mesmo 200. A gente tem que ver aí se ela realmente vai ser tão boa, assim, né? Lembrando que ela é um personagem grátis do passo de batalha. Ou seja, né? É... Você não vai, tipo assim, você só ganha, né? Então, tipo, tem coisas mais positivas do que coisas ruins, né? Isso que eu tô querendo dizer. Mas, obviamente, né? A gente quer que venha um personagem realmente interessante. Então, assim, né? De qualquer maneira, eu não posso dizer se eu gostei ou não gostei, porque eu preciso evoluí-la, preciso upá-la e testá-la. Aí eu vou realmente ver se a Charme, ela é muito boa ou não.